Vai, 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 vai Velocidade agora, vai, 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 isso Vai, 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 veloz Vai, veloz, veloz Isso, vai de frente e volta de descosta Vai, velocidade agora, vai, velocidade Volta andando Vai Vai atrás, vai atrás, vai atrás, vai Vai, vai, na ponta do pé, Pedro Vai, vai 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 Bora, Davi Mais rápido Mais rápido Davi, se tu pegar ele, vai pagar dez Vai É, pega ele que paga dez, vai Bora 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 Vai 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 Vai